Só um pouquinho mais alto. Abra malas para os voluntários do Festival do Dia do Mezão. Treinados e preparados para ajudar. Alguém precisa de ajuda? Alguém quer ajuda? Alguém queremos ajudar. Eu não acredito que somos voluntários do Festival. É, nós que vamos fazer a mágica acontecer. Ou alguma mágica acontecer. Eu amo como o festival junta as pessoas. E quanto mais juntamos pessoas, mais atraímos pessoas. É como se a amizade tivesse sua própria força gravitacional. Não entendi quase nada, mas gostei da sensação. Agora só precisamos atrair alguém que precise de ajuda. Oi, pessoal! Vocês precisam de ajuda para o Super Show do Mezão? Tipo assim, valeu por perguntar, mas tá tudo pronto. O Mezão é sensação. O Mezão é inspiração. O Mezão é puro esfregão. Esfregão? Oh, você não entende a minha arte, Becky. Os voluntários do Festival entendem. Aqui está! Eu não tô falando de um esfregão esfregão. Eu disse esfregão como uma metáfora para a vastidão do universo e sua poeira cósmica. Oh, por que ninguém entende a minha genialidade? Bom, eu não sei se a nossa ajuda ajudou. Mas há um aquecimento. Alguém deve estar precisando de ajuda de verdade. Vejamos. Tem a praça de alimentação, o palco da música, a... Galeria de Arte! A arte do Mezão tem tão a ver com o York? Eu nunca percebi isso antes, mas agora ficou claro. De novo e de novo e de novo. É verdade. O Sr. York foi muito generoso com a sua coleção. Se bem que não faria mal se tivéssemos outra obra de arte para... para diversificar. Precisa que ajuda!